Olha só gente, alguns moradores do Cinturão Verde aqui em Três Lagoas que foram notificados para deixarem os lotes devido a irregularidades já começaram a deixar esses espaços. Acompanhe a reportagem. As notificações começaram a ser entregues em abril deste ano, dando um prazo de 30 dias para eles deixarem o local devido às irregularidades na ocupação dos lotes. O Cinturão Verde é de propriedade do município e está localizado nas proximidades do Jupiá. O secretário do Meio Ambiente, Mauro de Grande, explica como está o processo para desocupação dos lotes. O Ministério veio, notificou a Prefeitura, a Prefeitura notificou o pessoal para desocupar, principalmente os que estão irregulares para ir desocupando. Com todo o cuidado, o prefeito Anjo Guerreiro pediu para nós fazermos uma comunicação para quem seria comunicado. Então lá atrás nós levamos a comunicação nossa, da Prefeitura, avisando que eles iam ser notificados a retirar. E foi feito dessa forma. O prefeito falou, não quero pegar ninguém de surpresa. Então primeiro vocês vão entregar, pede um prazo para o promotor, entregue isso aí, depois de 30 dias vocês entregam a notificação do Ministério junto com a Prefeitura. É o que foi feito. Então está tramitando em lei isso aí. Segundo o secretário do Meio Ambiente, alguns moradores no Cinturão Verde que foram notificados estão fazendo a entrega dos lotes prontamente para a Secretaria do Meio Ambiente, sem a necessidade de aguardar a ordem de despejo. O secretário do Meio Ambiente esclarece que vários moradores no Cinturão Verde não têm contrato para ocupar os lotes e ressalta que a venda é proibida. Exatamente. Tem lá que não tem contrato, está em área, o que acontece é muito grave ali. A gente deixa até um alerta, você já falou bastante vezes também, o pessoal vende áreas ali. Então essas pessoas que comprou vão perder o dinheiro, vão perder o lote, porque não pode ter negociação. Essa terra não é, aquele lote não é de negociar, não é de vendas, é proibido isso aí. De toda forma, todos vão receber isso aí. E já fizemos várias reuniões, o pessoal tem que vir de 2019 regularizar quem está lá, se perdeu alguma coisa, vir aqui nos procurar para regularizar. Então o pessoal já está tendo esse acompanhamento lá, no fim para que tudo dê certo com todos. O secretário explica que quem está produzindo neste momento não faz parte desta lista da notificação. Estando regularizado, até então, nesse plano, a gente resolver esse pessoal que não está regularizado. Esse pessoal tem que sair, para a gente chegar até nesses que estão produzindo, se a gente vai continuar com eles ali ou se vai tirar eles de lá. Não sabe então ainda o futuro do cinturão que vai ser feito? Não, não, não o futuro do cinturão. O cinturão, quem está produzindo, está lá. Depende, se a gente tomar um lote maior para esse pessoal, seria melhor para eles? Ah sim, se a gente produz, se tiver uma área maior, nós vamos produzir mais. Depende, pode-se pensar isso aí. O negócio já foi pensado pelo prefeito, que já saiu para todo lado, né, essa proposta. Só que, está parado, primeiro vamos tomar conta do que não produz. Vamos organizar essa parte, depois a gente vai, senta o pessoal que produz, que é o pessoal que está produzindo, que está vendendo, está se mantendo ali. Daí nós vamos reunir e conversar com esse pessoal. Obrigado. Obrigado.